Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou um pouco sumida por aqui, né? Mas com o tempo tudo vai se encaixando e no final vai dar tudo certo, tá? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês a decoraçãozinha de um bolo bem rápido. Vou tentar não acelerar o vídeo. Sei que eu não sou aquela expert na situação, mas vamos lá. Só pra falar pra vocês que esse recheio de paçoca, ele vai estar em breve em um conteúdo que eu estou editando pra vocês, tá? Vários recheios que eu gosto, meus clientes gostam, eu vou estar liberando pra vocês logo em breve. Bom, depois do bolo recheado, eu já mostrei pra vocês aqui em alguns vídeos, maneiras de como eu gosto de... que eu gosto de rechear. No acetato, ou na forma, ou às vezes com essa faixa que eu tenho, tá bom? Aí eu recheei, molhei com caldo normal, né? E deixei descansando. Geralmente, dependendo do recheio, se não for fruta fresca, eu gosto de fazer à noite pra decorar no dia seguinte, tá? Se for brigadeiro, você até consegue fazer de manhã e decorar à tarde. Às vezes, até em cima da hora, eu não aconselho. Mas o ideal é que seja na véspera. Eu gosto de passar essa camadinha de recheio, de chantilly, pra ele poder grudar todo o farelinho de bolo e aí quando eu estiver decorando, não ter problema, tá? Porque às vezes a gente fica com preguiça e não quer fazer isso, só que dá problema. Ou às vezes também, embaixo o bolo fica um vãozinho. E dependendo da marca do chantilly que você estiver usando no dia, o que pode acontecer é esse vãozinho, se for um chantilly leve, ele dá ar. E aí depois do seu bolo todo decorado, vai criar aquela barriguinha. Então, quando você faz essa pré-camada aí, você consegue preencher, você faz uma pressãozinha pra encher todos os buraquinhos. Além de grudar o farelo do bolo, você nivelar um pouco o seu bolo, ele ainda vai te ajudar nessa situação aí, tá? Essa cliente queria um bolo igualzinho a alguns que eu já tinha feito, que é um rosa, um rosa meio envelhecido, enfim. Só que eu não tinha um rosa que eu costumava usar, não encontrei. Então, o rosa que eu tinha é esse rosa bem forte. E aí, como que você quebra essa cor rosa forte, rosa infantil, rosa, enfim? Você coloca um pouquinho de marrom ou marfim. Meu marfim tava já no finalzinho, então eu coloquei marrom. Mas eu gosto muito mais do marfim, tá? Do que do marrom. E aí você coloca no bico de confeitar a manga. Eu coloquei no bico de confeitar, né? E é só isso, gente. Eu só vou preencher todinho a lateral do bolo e o topo. O topo, é? O topo do bolo. Feito isso... Ah, tá. Eu tô mostrando pra vocês aqui que eu me adaptei, né? A esse... Antes eu usava perfeitos, mas eu resolvi comprar isso aí. Inclusive, o meu acabou. E aí depois, a primeira coisa que eu faço é alisar o bolo em cima. Mas não é alisar, pra ficar bem lisinho, perfeito. Até porque eu ainda não tô tão boa nisso, né? É só pra você deixar ele reto. Deixou ele reto, já vamos pra lateral do bolo. Gente, decoração é prática. Entendeu? Eu não sou expert no assunto, mas... Poxa, quem me acompanha desde o começo sabe que de lá pra cá melhorou foi muito. O que eu digo pra vocês é o seguinte. Não deixa de pegar encomenda de bolo, gente. Só por conta de vocês não... Ah, eu não sei decorar. Sabe? Porque tem vários truques que você dá pra usar. Hoje ele tem esse monte de espátulas aí que você consegue. Mas quem não tem espátula pode usar o garfo. Pode usar raspa de chocolate. Pode usar o granulado. Pode usar coco. E depois finaliza. Enfim, gente. Hoje tem várias maneiras. Hoje o Topper também deixa qualquer bolo bonito, né? Então, o importante é isso. Deixa que você deixar a estrutura dele. Não molha demais. Pra o bolo não ceder. Coloque num pote decente. Num pote não, num prato decente. Então, aí não tem perigo. Tá? Esse detalhe eu não consigo fazer naquela grande, gente. Eu consigo fazer com essa pequenininha. Se eu for fazer aquela grande, eu não consigo de jeito nenhum. Gente, aí... Hoje eu quis narrar pra vocês, né? Deve ter ficado um vídeo super cansativo. Melhor música, na verdade. Mas eu resolvi narrar porque é um videozinho de seis minutinhos. Então, eu quis narrar. Eu gosto do rosê de outra marca. Nessa marca aí, é... Enfim, tem uma cor diferente, né? O mais envelhecido. Enfim. Eu gosto do rosê da FAP. Amo de paixão. Mas esse aí fica bonito. Só que eu acho que esse fica bonito. Ele é rosê também. Por incrível que pareça, né? Não é bonito rosê. Ele fica bonito, sabe como? No branco. Eu acho que no branco ele fica lindo. Agora... É no rosa mesmo. No bolo rosa. Eu acho que combina bem mais o rosê da FAP. Lindo. E aí, gente, vem aquele topper, né? Que é uma parceria. Ah, eu coloco isso aí porque eu acho que fica muito interessante. Mas em relação ao topper, é aquela parceria que a gente tem que ter com as meninas que faz topper pra gente, né? É uma parceria muito legal e gostosa. Porque às vezes a gente tá num dia que deixa aquele bolo perfeito, lindo, maravilhoso. E às vezes a gente tá num dia que o bolo não fica tão lindo assim. Mas aí vem aquele topper e fecha com chave de ouro e foi esse resultado. Olha esse topper lindo, maravilhoso. Muito chique, muito bem feito. E era exatamente, gente. A minha cliente não queria flor, não queria nada. Ela queria exatamente assim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal. Beijos!